E são presos os integrantes da torcida vascaína, acusados de matar um torcedor do Flamengo. Torcedor não, né? Marginal. Se diz torcedor para cometer crimes. Uma tribo de doido. Roda aqui, Branca. Torcedores Paulo César, Diego Souza, Bruno da Costa, Leonardo Augusto, Vitor das Chagas e Tiago Reis, de Oliveira, fazem parte da nona família, que é uma divisão da torcida organizada Força Jovem do Vasco da Gama. Em abril do ano passado, Bruno Saturnino, de 31 anos, foi espancado por torcedores do Vasco. O crime aconteceu depois de um jogo contra o Botafogo no Engenhão. A vítima estava dormindo no ônibus quando torcedores da Força Jovem entraram no coletivo. Eles reconheceram Bruno como torcedor do Flamengo. A vítima percebeu o tumulto e fugiu pela janela. Os criminosos iniciaram a perseguição. Os agressores usaram pedaços de madeira e pedra para espancar Bruno. No momento da agressão, ele não usava camisa nem acessórios que o identificassem como flamenguista. Os acusados foram presos na manhã desta sexta-feira em uma operação da Delegacia de Todos os Santos, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Foi um trabalho delicado, cuidadoso, com suporte de imagens, de busca permanente de testemunhas, o que requeria, na verdade, esse tipo de cuidado, exatamente porque eles se dissimularam muito na prática. Mas a verdade é que acabamos conseguindo chegar aos oito e pretendemos chegar ainda mais dois que estão restando identificados. Todos eles são moradores de bairros da Zona Oeste do Rio. Os mandados de prisão foram cumpridos em Campo Grande, Realengo e Magalhães Bastos. A investigação durou quase um ano, até que a polícia chegasse a todos os agressores. Dois torcedores estão foragidos. Eles foram identificados como Wallace Martim da Silva e Alex Costa Martiniano. Todos os torcedores foram denunciados à justiça por homicídio triplamente qualificado. Caso sejam condenados, podem pegar uma pena que varia entre 12 a 30 anos de prisão.